Hoje nós estamos inaugurando no Hospital X de Maltês, a Liga Baiana Contra o Câncer aqui na Bahia, um espaço no nosso ambulatório de pelve e mama. Um espaço totalmente reformado, com recursos doados pela AVEN. E isso tem nos trazido muitas alegrias, porque isso proporciona que a população carente, cancerosa da Bahia, tenha um espaço digno, bonito, agradável, para iniciar a luta no combate ao câncer. Então, graças à AVON, nós estamos realizando esse serviço aqui de uma forma bem mais humanizada. Então, assim, a AVON não traz só beleza para as pessoas, para as mulheres, como também agora aqui no Hospital X de Maltês, traz humanização, seja no espaço, seja nos equipamentos, seja nos materiais que estão nos fornecendo. Muito obrigado.